Fala galera do canal Expresso Esportivo, eu sou o Juliano Vendramini e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Gabriel Medina, é o surfista brasileiro, mas antes disso se inscreve em nosso canal, curta, compartilha, comenta aí, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e como eu sempre falo, não paga nada e se você se inscrever no canal, ajuda o canal a crescer e ajuda a gente bastante. Gabriel Medina está dando uma pausa na carreira, o tricampeão mundial de surf está dando uma pausa na carreira para tratar, ele está tratando uma lesão no quadril, uma pequena lesão, mas também ele está tratando uma lesão, um problema psicológico, ele já ficou fora dessa abertura do campeonato em pipeline, que é uma tradicional prova do circuito mundial de surf e isso aí abre um pouquinho o procedente para a gente falar um pouco sobre essa parte mental no esporte, até separei aqui um pedaço que nunca teve tão evidente, nós tivemos o caso também da tenista Naomi Osaka do Japão e da Simone Biles na Olimpíada, que elas não conseguiram, estão falando que não estão conseguindo lidar muito bem com a pressão, isso mostra que eles são humanos também, a gente estava falando isso daqui, hoje eu até escrevi aqui, o recado é evidente, ele é tratado como um tema menor, então os esportistas de alto rendimento estão tendo esse problema e não é de hoje, é pressão de mídia, pressão de patrocinador e muito também, às vezes até eles causam um pouco isso por conta das redes sociais, às vezes é um problema que até acabam eles um pouco causando essa parte ruim para eles, então Medina vai se afastar um pouquinho do circuito, ele teve um problema também particular, todo mundo sabe que ele se separou, mas isso aqui não é um programa de fofoca, então ele está tratando isso daí, outra coisa que ele também ficou meio chateado no passado, foi esse caso antes da separação, de não poder ter levado a esposa para o Japão, teve uma briga lá com o Kobe, e aí ele ficou um pouco chateado com isso daí, então tudo isso aí está influenciando um pouco na carreira dele, ele está com uns problemas aí que ele vai, ele achou melhor parar, se tratar, em vez de surfar nessa onda de tentar a todo custo, como a gente está falando, patrocinadores, é muita pressão, pressão por vitória, pressão da mídia, da imprensa, às vezes muito, a própria mídia acaba atrapalhando, publicando coisas que não são verdade, e aí o cara tem que estar se explicando toda hora, isso também deve encher o saco, então ele deu essa pausa na carreira, ele está indo, eu acho que para um caminho certo, primeiro ele tem que tratar a cabeça dele, melhorar, voltar, é tricampeão do mundo, junto com todos os brasileiros, eles formam, acho que o maior esquadrão do surf mundial hoje em dia, tem o Ítalo Ferreira que é campeão olímpico, então eu acho que ele está fazendo certo, até a frase que ele falou assim, é a decisão mais difícil da minha vida, então a gente já vê como que é o que o Gabriel Medina está passando, o que você acha? Você acha que o Gabriel teve uma decisão correta? O que você acha dessa parte? O que vocês acham dessa parte em relação à parte mental do esporte? Atletas de alto rendimento têm esse grande problema, às vezes falta de patrocínio também é um problema, às vezes o patrocínio cobrando a parte de resultado, resultado negativo até o resultado positivo, que facilita, mas às vezes a pressão aumenta, é aquela velha história que a gente sempre fala, chegar às vezes a número 1 não é tão difícil, lógico que é difícil, mas se manter é muito mais difícil, então você aí, se quiser, comenta para a gente aí, fala o que você acha sobre o Gabriel Medina, o que você acha dessa parte mental do esporte, curta, compartilha, se inscreva aí no canal, dá essa moral aí para a gente, fala aí sobre o Medina, tem outras matérias aí também. Eu vou ficando por aqui e até mais.